Isso de fato pode acontecer. Há muitas empresas que só dão retorno aos finalistas de um processo seletivo. Isso não é correto, mas acontece. Todos deveriam receber desde o primeiro momento que você se candidatou. Mas o importante é que você não desista. Continue se inscrevendo nas vagas, mas preste atenção a que vagas também você está concorrendo. Temos que lembrar que, como você, há milhares de pessoas que têm um currículo de experiência muito semelhante à sua. Então a concorrência é de fato grande. Por isso, não coloque seu currículo em qualquer tipo de vaga. Porque se ela não for aderente, a primeira pessoa a ser descartada será você. Então, candidate-se apenas àquelas vagas que têm a ver com o que você tem de experiência, com o que você tem a oferecer para a empresa.